Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinha no Cunani e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem alfajor de leite ninho com Nutella. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de margarina, três colheres de sopa de leite em pó, um pote pequeno de creme de avelã, esses biscoitos tipo Maria, 500 gramas de chocolate fracionado derretido, lembrando que é de 30 em 30 segundos no micro-ondas, sempre mexendo para não queimar o chocolate. Aqui eu tenho só um pouquinho de chocolate branco fracionado derretido, que vai ser para a nossa decoração. e a fitinha que também encontra em lojas de confeitaria, ok? Então vamos lá? Então eu vou colocar numa panela o leite condensado, a margarina e o leite em pó. Vou mexer bem os ingredientes ainda fora do fogo. Mexe bem. Agora eu vou estar levando ao fogo. Prontinho, pessoal. Agora eu vou ficar aqui mexendo até ele desgrudar do fundo da panela. Assim que ele estiver chegando no ponto, eu volto aqui com vocês. Prontinho, pessoal. Prontinho, pessoal. Já chegou no ponto. Olha aqui. Viram? Então agora eu vou desligar o fogo. e vou estar colocando aqui na minha tigela e vou estar esperando esfriar. Prontinho. Assim que esfriar eu volto aqui com vocês. Voltei, pessoal, com o nosso recheio de leitininho já pronto. Olha isso. Olha isso. Viram? O recheio tradicional, pessoal, do alfajor é com doce de leite. Eu estou fazendo esse outro recheio para vocês terem mais uma opção de estar fazendo para estar vendendo para fora. Ok? Então eu vou pegar um biscoito, um pouquinho do nosso recheio. Capricha no recheio, hein, pessoal? E agora um pouquinho do nosso creme de avelã. Viram? Ponho mais um biscoito em cima. Olha como que ele fica. Viro. Vou fazer mais um. Pessoal, é muito gostoso esse alfajor. Vocês vão adorar ele. E mais um biscoito. Olha como que ele fica lindo. Viro. Mais um. É super facinho de fazer, pessoal. E bem saboroso. Mais um biscoito. Dá uma leve apertadinha. Viram? Então eu vou terminar de fazer isso com todos eles. E assim que eu terminar, eu volto aqui com vocês. Prontinho, pessoal. Já terminei todos eles. Agora eu vou estar banhando eles no chocolate. Então eu vou pegar o meu alfajor. E vou estar jogando ele no chocolate. Viram? Dou uma batidinha. E vou estar colocando eles em uma forma virada para baixo com papel manteiga. Ok? Então eu vou colocar aqui. Mais um. Dá uma batidinha. Pessoal, eu vou estar fazendo isso com todos eles. Daqui a pouquinho eu volto. Prontinho, pessoal. Já terminei de banhar todos eles no chocolate. Agora eu vou estar levando eles na geladeira até eles secarem. Prontinho, pessoal. Nossos alfajores já secou. Agora eu vou estar tirando essas rebarbinhas que sobrou do chocolate. Então eu venho com a tesoura. Então eu venho com a tesoura e corto essa rebarba que ficou. Viram? Mais um. E eu vou estar fazendo isso com todos eles. Prontinho. Já tirei todas as rebarbas dos nossos alfajores. Agora eu peguei esse chocolate, derreti ele. Ele é o branco fracionado. E vou estar fazendo um cisquinho por cima do nosso alfajor. Para ficar uma apresentação bonitinha para vocês estarem vendendo. Ok? Então eu vou pegar. E vou fazer um cisquinho. Viram? E eu vou estar levando de novo na geladeira. Para eles terminarem de secar. Prontinho, pessoal. Nosso alfajor já está pronto. Olha como que eles ficaram lindos. Viram? Agora eu vou estar pegando um saquinho. Vou colocar o nosso alfajor aqui dentro. Vou pegar esse lacinho que eu peguei. Eu cortei. Aí é o tamanho desejado de vocês. Corta. Viram? E vou dar um nozinho. Vou pegar a tesoura com essa parte. E vou puxar. Essa parte. Vou pôr atrás e puxar. Olha como que fica, pessoal. Aí vocês podem estar colocando essas etiquetinhas. Que vocês encontram também em lojas de confeitaria. E vocês podem estar colocando aqui no nosso saquinho. Viram? Vou fazer mais um. Segura. Pego a fitinha. Só dar um nozinho, pessoal. Super facinho. Tá vendo? Se eu não passar a tesoura, fica assim. Fica feio. Então, eu vou pegar a tesoura. E vou dar um acabamento nessa fitinha. Viram? Prontinho, pessoal. Olha como que fica uma ideia legal. Viram? Agora eu vou estar cortando um pedacinho. Para vocês verem como que ele fica por dentro. Olha aqui. Vou quebrar aqui para vocês. Olha isso, pessoal. Não tem como ficar ruim, não é verdade? Viram? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Se inscrevam no meu canal. E até o próximo vídeo. Beijos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.